Bom dia gente, bom dia pra todo mundo, falei pra vocês que era daqui a pouquinho que eu ia aparecer e apareci agora, são 4h44 aqui Consequentemente aí 5h44 e estamos indo pro aeroporto e é isso Cara, tô muito ansioso porque é a primeira vez que eu vou pra algum lugar aqui nos Estados Unidos sem ser Orlando, né? E Miami, Miami também nunca conheci porque eu só pousava lá e aí vinha pra Orlando Mas agora vai ser Nova York e eu tô muito ansioso, não vejo a hora a Ana tá aqui em Nova York A gente tá indo nas 2 com algumas malas aqui atrás e a galera tá vindo no outro carro E é isso Família reunida pra viajar, galera toda ali E o Pedro, Pedro, você consegue me explicar porque fizeram um quadro pra você ali na parede? Galera, e a fila aqui a gente tem que passar por esse corredor em Paris E o cachorrão, ele fica só ali cheirando os negócios Cara, muito doido Doideira isso Aí eles ficam cheirando e tal Oi? A gente todo mundo assim, cuidado João Vitor É, normal aqui E aí o cachorro fica cheirando, ó, ligeiro Bom, depois do cachorro malvado Não deu nada, tá? Ele não conseguiu cheirar nada na nossa bolsa Mas enfim, estamos já no avião, né? E tô aqui com o meu amor de novo Ela tá sentadinha aqui do meu lado Meu paizão tá aqui E partiu, gente Vamos viajar Agora, só daqui 2 horas e 50 A gente chega lá em Nova York E o bom é que esse voo aqui Ele tem Wi-Fi Né? Teoricamente Eu não sei se funciona É, tô tentando postar meus stories aqui Não tá indo não, cara Não? Bom Tá uma complicada agora Talvez o upload seja horrível Mas enfim Eu vou ficar mexendo no celular Pelo menos dá pra ficar mexendo no celular Dá pra ficar à toa Dá pra gastar tempo Galera, chegamos aqui no Hotel Edson E cara Cara, é muito doido essa cidade, tá? Primeiras impressões O trânsito é caótico Caótico Assim, é Mano, a gente Do aeroporto até aqui Até o hotel Que é o centro aqui de Nova York Assim, a distância era coisa de 10 km 12 km Alguma coisa assim Demorou 50 minutos pra chegar aqui Uma hora e pouco Cara, é bizarro a quantidade de carro Trânsito E assim A galera entrando na frente uma da outra E buzina pra lá Buzina pra cá Mas Aí eu tive essa impressão do trânsito E agora Chegando aqui no Trânsito E assim A galera entrando na frente uma da outra E buzina pra lá Buzina pra cá Mas Aí eu tive essa impressão do trânsito E agora Chegando aqui no Olha que lindão Esse hall Ah, é bem bonito, né? É bonito É uma pegada mais antiga, né? É Mas Como que é a arquitetura? Uma arquitetura clássica É Cara Eu tô na Times Square E eu tô me sentindo O Martin em Madagascar Andando Ouvindo Bidiz A natureza, cara E olha Andando aqui Olha isso, cara Putão de telão Meu Deus do céu Galera, isso aqui é uma confusão, cara É o Mickey junto com o Mumpet O Hulk ali, ó Tem um cara sem O cara de cueca Beleza Uma doideira Não tô entendendo nada O que tá acontecendo aqui Olha, gente Chegamos Que lindo Já estamos aqui na Times Square É tudo pra cá, né? E é muito louco Porque nosso hotel é tipo Virando aqui 30 passos E a gente já tá aqui É pertinho de tudo Já tô amando Vai dar uma voltinha Apernada Pra ver como que é aqui As coisas Conhecer Achar um lugar pra comer Mas é tudo muito perto Fizemos uma pausa agora Pra comer Eu tô morrendo de fome A gente veio aqui no Hard Rock De um cheeseburger delicioso Na verdade, eu nem sei, né? Porque eu provei a primeira vez E olha que apareceu aqui, gente Amigo! Do nada, gente A gente tava aqui De boa E ele aparece Vai ficar até quando aqui? Até hoje Ah, é? Aí eu volto para a Filadélfia Filadélfia Você gostou? Gostei Tá gostando? Deve ficar até quando lá? Até amanhã É tudo até hoje Até amanhã E por aí vai A vida é curta, né? Bora lá Tchau Agora a gente tá passeando Aqui pelo hotel Conhecendo A gente tá indo agora Encher o saco da Laís do Pedro Lá no quarto Que eles foram agora a pouco Lá no quarto E agora a gente veio aqui Pra ver o quarto deles Gente, isso aqui é pra aliviar Enxaqueca Ai, amor Devagar Nossa senhora Eu senti até o A veia da cabeça agora Ele tá concentrado Diz ele que são Pontos estratégicos Que ajudam a melhorar Tô com muita dor de cabeça Nossa senhora Ai Respira Não tem que respirar mesmo Cada apertada Vou te contar Meu amigo Respira Negócio de plantão Que nem eu Eu tava observando a briga Desde o começo A moça que tá gritando Gritando alto Falando que vai pegar A outra na porrada É a moça Na farmácia Por incrível que pareça É a moça Que trabalha na farmácia E a moça Que ela tava brigando Com Tinha roubado Algumas coisas Na farmácia E tinha enfiado Na bolsa E tinha enfiado No bolso E aí a moça Ficou muito pistola Mas acabou que Não teve briga As meninas Conseguiram segurar ela E aí Ficou de boa Estamos já no hotel Aí gente Apresentação na rua Meu Deus gente Socorro Eu preciso ir no banheiro Eu não tô conseguindo No banheiro Eu não queria falar isso Pra vocês Bem desnecessário Ninguém precisa saber Se eu tô indo no banheiro Ou não Mas É sério A gente precisa de ajuda Porque aqui Eu não estou conseguindo No banheiro Eu tô ficando E isso sempre acontece Quando eu viajo Gente Toda vez que eu viajo Mas parece que eu não aprendo Em trazer alguma coisa comigo Porque Eu começar Tipo Me alimentar mal Comer besteira Não treinar Já trava tudo Entendeu? Trava tudo Ai Eu tô fazendo exercício Meu Deus Você tá gravando isso Amor Eu não consigo ir no banheiro Estou parecendo a fanta Laranja Mas tá tudo bem Gente Vocês gostaram Do lookzinho de hoje? Esse conjunto aqui Eu comprei na Adidas Aqui De Orlando Lá no caso E eu achei ele muito lindo Porque esse modelinho dele aqui É tipo aquele modelo De tipo Bojinho Sabe? Fica bem bonito Gostei bastante E aí coloquei Essa jaquetinha por cima Porque tá bem frio lá fora Então É esse lookzinho De hoje Tchau Obrigado.